Música Do Erre Krasse Aquilo era 11 da manhã Eles disseram É pá, há aqui uma cena que é Escolhemos andotas aleatórias E quem se rir perde E quem se rir tem que beber um shot E quem perder bebe um shot O que para ti não é propriamente perder Não, para mim, havia andotas que não achava piada E eu de repente, ah, deixa-me cá rico, é para beber qualquer coisa Por acaso foi Isso foi muito falado Há uma altura que o Pedro diz É pá, vou beber uma jola Era aí Foi no princípio, foi no meio Já estava a tirar a camisa Não estás a ver Depois fizeste aqui uma versão que foi muito falada E aqui é que os conquistaste, não foi? Aqui é que os conquistaste Nada do que a minha vida Sina diz que foi escrito à toa Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Está a cantar Slow Jay Nunca tinhas cantado isto Aliás, nunca tinhas ouvido a música do Slow Jay Ouvi no carro na manhã Só para estás naquela Não quero uma boa vida, quero uma vida boa Vida boa Mas eu fiz outra cena, acho que eu Eu acho que aqui é conquistar esta malta toda Quer dizer, se é que não estava já conquistada Há tanta gente com talento E eu acho que às vezes há uma falta de percepção Ou uma falta de divulgação E ainda bem que existe nesse aspecto Esta coisa chamada A plataforma A plataforma chamada YouTube Ou Internet O YouTube, as internets, os faces e os instas Estas coisas são fantásticas Porque tu podes ter um desarrincante de vez em quando E pô-lo ali e de repente isso pode ser um êxito tremendo Eu, por exemplo, descobri um plágio de uma música minha De uns americanos que têm 15 milhões de visualizações Onde é que isso está? Vamos já ver isso Que são... Ah, como é que eles se chamam? Está no YouTube? Dynamite Dylan Ou Dylan Dynamite Dylan É assim que chega em português, não é? Ah, não, é com Y Com Y, sim Dynamite, sim Dynamite quê? Dylan ou Dylan Dylan, para lá em cima Onde é que está? Dylan? Sim Qual é que é a música? A música é... Ativa lá aí Para ver o que é que aparece No Competition No Competition É isto? É um plágio? É Eu vou-te cantar o refrão depois juntamente Então vamos lá aqui Eu tenho uma música que é É essa a música Põe para trás um bocadinho Um, dois Não, isto é o refrão Ai, caraças É para trás? Desculpa É Isto ainda é o cúple Mas eu tenho o processo A decorrer no certo Estás a brigar com ele? Pus este? Pus Eu já te vou cantar o meu refrão Isto tem 15 milhões Sim De visualizações Sim Olha agora Um Ok Essa música que estás a cantar A tua Está no Youtube também? Sim, podes pôr coração sin edad Coração não tem idade Sim, mas põe em espanhol, coração sin edad Porque a métrica é mais É mais latina É mais igual àquela Sin edad Isto é recente, essa tua ação A minha de 2016 A minha ação ainda não Olha Entrevês Levas-lhe um bocadinho Ainda vais ganhar dinheiro com isto É pá, isto pode ser a minha independência financeira O outro tem 15 milhões 15 milhões de visualizações É o outro dos tais Dynamite Mas repara, isto depois era uma conversa mais longa Porquê? Porque todo o tema é inspirado no meu Porque tem a parte A, a parte P Depois tem o refrão Depois tem a parte C Depois tem uma parte que eu faço um rap Que eles fazem também um rap A sério? A sério Faço um rap, caralho Já vais-me obrigar a ir lá outra vez Espera aí Temos que descortinar isto que isto é lindo Não, é porque a construção da canção deles Está igual à minha Esta parte é igualzinha em termos de melodia A outra parte, a melodia sempre diferente A harmonia e a métrica é igual Ainda por cima depois há aquela parte a seguir O que eles fazem Onde é que está o rap? Está mais para o final? Ok, este tem rap Ok, agora vou à procura do teu Também tem o E, O, o teu? O meu tem Isto é de som demasiadas coincidências Não é coincidência Eu faço música desde os 13 Já são os anitos, não é? Portanto, tu vais a ver agora a minha E vais perceber Oração Sinidade Se tu tiver o rap Já me lixaste Eu já me lixaste E tu vais perceber mais E para aqui para o final Não tanto Vês? Para trás um pequeno Mais para trás Para trás um bocadinho Olha aqui o rap Agora Deve ser a seguir Vai a seguir A seguir Eles estão tão fodidos Espero bem que sim É bom sinal para mim Não, mas sabes O que eu gostaria que acontecesse Sinceramente Eu não sou de fazer mal a ninguém Não Agora Eles usaram uma coisa Que é a minha criatividade Portanto A obra intelectual É uma coisa intocável Sim, intocável e sagrada Obviamente e sagrada E portanto Deviam pagar por isso A parte que me compete Porque eles usaram coisas minhas Mas Em vez de indenização Eu até os convidava a vir a Portugal Fazer um concerto comigo Mesmo a Toy Mesmo a Toy E íamos à Dega da Irmelinda Mamão os copos Mesmo a Toy É por isso que tu és o Toy Mas sabes o que é que eu acho incrível Toy? É o facto de Hoje em dia Como é que esta malta Faz vídeos E portanto Com músicas plagiadas E põe na net E não tem noção Que isto mais cedo ou mais tarde Alguém vai ouvir E vai relacionar Porque tu não és propriamente Eles não se informaram Que Quem é o autor desta música É propriamente um gajo desconhecido em Portugal Eu ao princípio Quando me mandaram Porque foram amigos do meu filho Pronto Mais cedo ou mais tarde Acontece Mandaram Isto é igualzinho ao teu E tal Depois eu fui ouvir a canção toda E digo assim Isto não é propriamente uma coincidência É pelo cadinho da música É tudo Não é porque a construção está igual E depois aquilo é igualzinho ao refrão E portanto aquilo é muito mais do que apenas uma coincidência Porque poderia acontecer Como de resto aconteceu com o Pissarra E o E o E o E o Acontece Acontecem coincidências Acontecem mesmo Quanto mais simples for a música Mais fácil é de acontecer É que eu pensei que pudesse ser só o refrão Não é? Mas já estamos aqui a falar de um Não a construção A construção E é mais Aquilo tem a introdução Depois tem parte A Sim, sim, sim Que é diferente da minha Embora a harmonia seja igual Mas a melodia é diferente Depois tem a parte B Que a melodia e a harmonia são iguais E depois levam-os com o rap Depois tem o Que é Que é Que a minha é parecida Que é E esse também não é igual É um breakdown, não é? E depois a seguir Tem a bridge Que é um rap Que também tenho na minha Quer dizer, aquilo está Percebe-se que há ali Uma forma de construir Vamos pegar nisto Isto é giro Vamos fazer uma coisa parecida Sim Sem ser igual Para ninguém poder pegar Eu acho que eles enganaram-se Foi no refrão Que está exatamente igual E aí Acho que se fuderam mesmo Temos pena Bom, vamos aqui ao Patreon.com Barra Rui Unas Plataforma de apoio ao maluco Beleza Sejam patronos, malta Tem acesso a fazer perguntas E a conteúdos exclusivos Carlos Martins faz uma pergunta Muito singela Toy porquê? Quando é que passaste a ser toy, António? Eu tinha 4, 5 anos de idade E comecei a brincar Ali na Quinta da Alegria Em Setúbal Portanto Agora já é uma zona É ao pé do Alegro É mesmo ali Mas antigamente Aquilo era uma Quinta Eram os Arrabaldos Sim, já era a saída da cidade E eu vivia ali Viviam ali vários Antónios Da minha idade Da minha criação Era o Toninho Era o Toninho Era o Toninho Era o Tol E era o Toy Eu era o Toy Quando gravei o primeiro disco Single Na Rádio Triunfo Porféu chamado Dias de Paz Em 1984 Que é a data Que é a data de nascimento Do meu filho Escrevi Portanto Dias de Paz O nome do disco António Ferrão Meu nome Depois fiz o segundo António Ferrão Depois fui à rádio Havia A Rádio Renascença Que era o António Sala e Olga Cardoso Sim senhor E então o senhor António Ferrão Para aqui Senhor António Ferrão Para ali Com 20 e tal anos É para aquela merda Sua muito mal Então mas todas Me chamam Toy O que é que eu pensei Terceiro disco que faço Toy Toy Chamado Mulher Latina Editado na Transmédia Por Nuno Rodrigues E depois a seguir Já faço O Toy Na disco 7 Com o álbum Todo gravado na Alemanha Onde Tenho um tema Dedicado ao Manoel Maria Barbosa De Bocage Que Já é completamente Diferente Mas depois O nome do álbum Foi uma música Que já gravei cá Porque a Helena disse Não, não Você tem que fazer Uma coisa comercial Que isto não é comercial E fiz um Mãe de Tras Letras de Saudade Que funcionou muito bem Foi disco de prata E a partir daí Vem o convite Pronto Mas o Toy Vem de São Paulo Onde veste na Alemanha Quanto tempo? Oito anos Entre 80 e 88 E foste-te emigrado? Sim Eu vivi na Alemanha Eu fiz contabilidade Depois acabei o curso Já lá fora Mas fui trabalhar E aprendi alemão E fui trabalhar Aprendi alemão no dia-a-dia Não fui para a escola Fui trabalhar E aprendi a profissão Torneiro mecânico Na fábrica Mas tu já eras cantor Na altura Só que não era Eu acho que Mas já eras profissional Com 5 anos dizia O quanto for grande Vou ser músico Eu fazia baterias Com os tachos E as panelas lá em casa E com as colheres de pau Tocava Pouca gente sabe Mas o Toy É um baterista de exceção Eu ouvia de um pequeno clipe Eu ainda vou à tua página Do Facebook Um pequeno clipe De tu a partir Eu só toco no palco Um baterista deve tocar Todos os dias Eu não toco todos os dias Eu só toco no palco E faço aquilo por É uma brincadeira Eu costumo dizer É para transpirar um bocadinho E para mostrar que depois A seguir vem o Caia Que é um grande baterista Que ainda é melhor do que tu Claro Claro, obviamente Com certeza Não, mas é impressionante ver Nós estamos habituados a ver o Toy Cantor Eu gosto de cá bateria Gosto de cá guitarra Eu ponho a guitarra atrás das costas Gosto de cá piano Mas tu na Alemanha Já eras músico Portanto, já eras cantor profissional Não, mas eras cantor profissional Já tinhas discos editados Portanto, eras o António Forrão Eu edito o primeiro disco Em Portugal Depois de editar um single na Alemanha Com uma banda chamada Prestige Ok, ok, já percebi Mas não era profissional Eu considero músico profissional A partir dos 25 anos Em que começa a viver Exclusivamente Exclusivamente da música Até aos 25 Tinha que trabalhar noutras coisas Para ganhar dinheiro Porque a mim Ninguém me pagou nada Para eu ser músico Fui eu que paguei do meu bolso Os estúdios que aluguei Para fazer gravações As primeiras experiências de produção Etc, etc Nada contra Quem tem os pais a bancar Atenção Podias ter tido a sorte De ter uns pais Com dinheiro E que te bancasse Pá, mas eu mesmo assim Não quis Mesmo que tivesse Não queria pedir Uma questão orgulhosa Mas isso é uma questão Defeitiva Então Pergunta-se Já explicaste? Não já explicaste? Temos aqui tantas Vamos despachar Unas Incentiva aí o Toy A fazer na casa do Toy 2 No Youtube Sucesso garantido Qual a abordagem da polícia Lá está Olha, estás a ver? Qual a abordagem da polícia Enquanto manda parar na estrada Depois daquela lição inesquecível Ao país Olha, eu vou te dizer Com essa imagem Deixe-me só dizer Ontem paguei Quatro multas de velocidade Ontem paguei quatro Uma de cento euros E três de cento e vinte Porquê? Porque aprendi a dar devagar Portanto já ando só Cento e quarenta e qualquer coisa Cento e trinta e tal Ora, em sítios que podes andar a cem Vais a cento e trinta e cinco E pagas uma multa Foda-se Achas normal Quer dizer Vendem carros Que dão 280 a hora Deixa-me só dizer isto Isto é Isto é É para que só não percebe Quem é burro Desculpa Se quisessem Preservar E ter cuidado com as pessoas E terem realmente A zelar para a segurança A zelar para a segurança Os motores dos automóveis Saíam limitados A determinadas velocidades Para não haver perigo Sim Se vendem armas Nos Estados Unidos Como é que querem Que não haja assassínios? Então se vendem automóveis Que dão 280 Como é que querem Que as pessoas andem a 120? Limitem os motores E nós depois escolhemos A marca que queremos comprar Na Alemanha Onde é que a Mercedes A BMW A Porsche A Audi Deixavam Que qualquer governo Fizesse uma lei Que só permitisse andar A 120 na autoridade Nunca na vida Porque eles deixavam De vender carros Porque eu tive uma acelera Na Alemanha Que só dava 50 Porque não é permitido Andar a mais de 50 Numa acelera E portanto as aceleras Só andam a 50 Até 120 Quanto é que é? 120 centímetros Só andam a 50 E portanto a partir O que parece um paradoxo Não é? Espera aí Estamos nas autostadas Não, eles são rigorosos Aqui pode-se andar Como tu quiseres Amigo, é assim Dos outros lados Zelar pela segurança Das pessoas Não é dizer Olha, toma lá Uma metralhadora Mas não podes matar ninguém Esquecem-se Que as pessoas Têm nervos E que se chateiam um dia E sem querer Até dão um tiro E depois pronto Estão lixadas Têm que ir presas Porque deram um tiro Portanto Se querem zelar Para as pessoas É não desvendam Metralhadoras É mais fácil Mesmo que elas se nervem E há pessoas Claramente Que não estão Porque aqui Lá está o liberalismo Lá está o liberalismo capitalista A própria forma Como se aquilata As condições Que as pessoas têm Para ter uma carta de concessão Uma pessoa Quando sai Da carta de concessão Quando aprovada Está habilitada A conduzir um carro Que anda a 120 Deveria estar Como a 240 Ou a 300 Não é? Não, mas mais é engraçado Do que isso São os tais automóveis Que se vendem Que não é preciso Carta de concessão São armas de arremesso Completas Aquelas São motos De quatro rodas São automóveis Sim, sim São automóveis São armas de arremesso Mas se quiser um motor De uma bicicleta São armas de arremesso Sim E portanto Eu acho que isto é tudo É uma hipocrisia Não é? Porque andamos todos À procura de maneira De ganhar dinheiro Ou de fazer impostos E vais forçando os olhos aqui É como cada litro de gasolina Não é? Cada 50 euros Depois de gasolina 35 são impostos Pois é E quando se liberalizou os preços Não, não Isto vai baixar Isto vai baixar Não, não É quando o petróleo sobe É a desculpa para subirem Mas quando o petróleo desce Não há desculpa Não, ninguém fala nisso Não há desculpa A partir do momento em que se liberalizou Liberalismo capitalista Fudeu isto tudo Gonçalo Ferreira Boas lourdes Irantói Com que idade Apanhaste a primeira bebedeira? Com 13 anos Lembras-te perfeitamente? Lembro-te perfeitamente Porque foi Música 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 Música